Novo evento do Brawl Stars Lunar acaba de começar e tudo já mudou aqui no Brawl Stars como vocês podem ver, mas não só isso, olha essa musiquinha de fundo mano Eu tenho quase certeza que eu vou tomar copyright nesse vídeo por causa dessa música, mas a gente não tá aqui pra isso, hoje a gente vai pegar muita Star Drop Resumindo isso, muita Star Drop, porque como tá acontecendo nesse evento do Ano Novo Lunar, é tanto que o Brawl Pass também tá nessa temática Mas a gente vem aqui ó, Brawler Lunar, Brawl Lunar na verdade, aqui temos várias recompensas pra poder coletar, uma delas é 8 Star Drops Mas além dessas 8 aqui, a gente vai abrir mais algumas Star Drops extra que eu vou pegar aqui pela minha conta né Lembrando que assim, o Brawl Stars pegou alguma coisa e tudo é 8, que é 888 moedas, 8 gemas, poderia ser 88 gemas, mas não sei porque eles quiseram colocar só isso E aqui também temos mais 88, 888 duplicador de ficha, LXP no caso e uma Star Drop lendária Agora me diz Brawl Stars, porque você não colocou 8 Star Drop lendária aqui, você não quer realizar o nosso sonho não? Aparentemente não né Vamos começar aqui ó, coletando os pontos de poder, 88 pontos de poder na verdade né, já peguei 88 moedas Vamos pegar agora 88 pontos de poder, que é tudo demorado né, porque não sei porque mano, tudo na loja é lagado E eu já descobri, não é só comigo, todos os celulares são assim, todas as pessoas que estão jogando Brawl Stars tem um sério problema com loja e abre coisa Tudo fica mais lento na loja, motivos? Faço a menor ideia, faço a menor ideia Vamos abrir aqui, sorteio Star, ó, ó calma aí, não vou abrir os outros sorteios Star agora não Pera aí, pera, pera, calma, calma, bora ver se eu tenho sorteio Star aqui no caminho de troféus Mas eu acho que... Mano, eu tenho muita coisa no caminho de troféu né mano Eu tenho uma Star Drop mítica aqui, mas não vou abrir agora não, deixa pra lá O importante é que meu Spike tá com 900 troféus, pra quem não tá acompanhando as lives do canal Eu fiz uma livezinha recentemente, a gente subindo troféu aqui mano e... Não é fácil, não é fácil mano, a gente travou nos 900 troféus, pra poder chegar aos mil aqui É um sacrifício, mas não é disso que eu quero falar, bora pegar o Star Drop diária Que aí a gente já começa abrindo o Star Drop aqui também E eu vou, ó, cadê, vamos pegar um Brawl aqui que não tá com muito troféu Porque também eu não quero, eu não quero ficar perdendo troféu de graça né Bora continuar upando o nosso Léo e Léo aqui, colocar pelo menos uns 500 troféuzinho nele Eu tô no Foot Brawl, será que o Foot Brawl vai ser uma boa? Eu acho que vai né, confia mano, confia que vai dar bom, confia, só confia, é isso que a gente precisa E pronto, reunir os inscritos aqui pra gente fazer o que? Amassar Obviamente eu acho que esse mapa aqui não é muito bom pra lançador, mas beleza Eu vou ficar de longe aqui ó, não vou ficar muito perto não Apesar que estamos falando do Léo e Léo e Léo, né mano, esse Brawl aqui Tanto faz, tá ligado? Tanto faz se o mapa é bom pra lançador não Brincando, também não é assim Por que tem dois El Primo aqui, velho, pra ficar perturbando a gente? Calma aí El Primo, calma aí meu nobre Minha mira tá meio ruim, boa, finalizamos ali o cara Só que aí o El Primo tá vindo pra cima Ih mano, que isso, velho O que aconteceu aqui eu não entendi Eu não entendi, ai, 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 calma Calma Ô meu Ai não Ai deu bom pra gente O El Primo tá no meio do mato ali, mano Meu Deus do céu, muita coisa Mano, por que tem dois El Primo aqui, cara? Não deveria ter dois El Primo Bora acabar com esse El Primo aqui Eu tô achando que a gente vai sofrer um pouquinho Já começamos bem Começamos bem, primeira partida já começa perdendo É assim que acontece, cara, faz parte, mano Não dá pra ganhar todas Calma aí E vem Mano, esse El Primo tá muito, tá muito briguendo, né? O cara tá pulando pra cima com tudo Sem dó, sem piedade Essa rosa aqui Voltamos aqui Só que agora no combate solo Porque toda vez que eu jogo o futebral Dá ruim Não sei por que Dá ruim, tá ligado? Então eu tô no combatezinho solo aqui, ó Bora que bora Eu joguei mais umas Eu acho que eu joguei umas duas partidas ali E perdi É meio triste Mas acontece, né? Eu não vou ficar tentando rushar nos caras, não Porque senão vai dar ruim pra mim Então eu vou garantir meus Power Cubs Que é o que importa de fato O cara tem outro Léo e Léo lá em cima Por isso que eu saí correndo Não queria enfrentar eles, mano Não é legal Esse Brawler é muito roubado Ainda mais pra quem sabe jogar Eu sou ruim de lançador, então É meio problemático, ó lá Outro aproveitou É isso Sobrou pra mim aqui Sobrou pra mim aqui Minha da mãe vai me finalizar E eu finalizei ele E o que é que aconteceu? Eu finalizei E aí eu ganhei Eu pedi, eu ganhei, eu pedi E aí eu ganhei Três troféus É alguma coisa Pronto Eu falei que jogar no combate solo Ia ser mais fácil Então tá aí Ganhamos mais um Star Drop E essa daqui É épica? Veio épica? Lembrando que eu tenho Brawler épico pra liberar ainda Então Ah, skin, skin Beleza Já tenho a Willow Eu achei que era a Willow Mas eu já tenho ela Willow Axolot Tá aí, skin de graça A gente aceita, mano É bom Melhor do que esse lá Um pin, né Que é uma parada que eu não utilizo Aqui no Brawl Stars E uma coisa Nos vídeos passados E vocês não viram, né Mas o Polazinho Tá com 25k de troféus Mano A gente tá evoluindo Que isso Rumo a colocar todos os Brawlers 500 troféus Um ou outro ali Uns 750 mil Quem sabe Mano, não é fácil Subir um Brawler Pra mil troféus Então Tem que ter muita sanidade mental Pra isso Só que assim Ainda tem um Star Drop Pra gente pegar aqui na diária Então vamos continuar jogando Com o nosso querido Leo e Love Subindo troféuzinhos com ele Mano, eu ganhei praticamente Todas as partes de combate Que eu joguei com esse Brawler Então, né Combate é muito bom Jogar com ele Mesmo que seja combate solo A pessoa Com pouco troféu É tranquilo de jogar, sabe É só não ficar rushando demais Metendo louco demais Tomar cuidado Pra não ser surpreendido E acabar tomando um vapo Então É esses detalhezinhos Os detalhezinhos do combate Tudo combate A pessoa já tem que se ligar nisso Ô Ô Meu nome Vai lá, vai Pega lá Pega Pega, vá Pega Tome Tome O cara quase me matou Se ele tivesse dado dois tiros Eu tinha ido de base Recuperar um pouquinho de vida Que nem eu falei Mano, vai dar ruim Só porque eu tô falando isso Ó Joguei tudo errado Que maravilha, né Joguei tudo errado Ó Não acertei nem o hit Confesso Vai lá Pode fugir Se ele voltar Ele morre Ele voltou Beleza Beleza Ele preveniu correr Ah não, né Ele foi esperto Ele foi esperto Não vou negar Ó lá Ih Rapaz, deu ruim pra você Você tá cercado agora Não tem pra onde correr Tem Brawlerzinho ali em cima, né Eu vou aproveitar também Eu não posso ficar dando bobeira Ele pode teleportar pra cima de mim Ele teleportou O cara jogou um clone pra cima Aí eu vou Os atacatravessas Parada, mano Que isso? Só porque eu falei que a gente tava ganhando tudo em primeiro Agora Eu não fiquei em primeiro Acontece, né Agora é a partida decisiva Pra gente poder pegar a última Star Drop diária Lembrando que tem mais um monte Pra gente abrir E completar as oito, né No caso No caso As onze Eu errei a conta aqui No caso Completar as onze Então Eu não vou Eu não vou avançar nisso aí, né Porque toda vez que eu tô falando aqui Eu perco A última partida que eu joguei em off Eu fiquei em primeiro, mano Mas toda vez que eu tô jogando aqui Conversando com vocês Eu perco Meio problemático, né Meio Um pouquinho só Ó Vamos lá Calma Ai, não Não, 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 não Eu falei Toda partida que eu tô jogando falando Eu perco Vamos lá Pra mais uma tentativa Porque aquela Meio que Fracassou, né Meio que acontece Vamos lá Ó Tem um brawl lá em cima É uma lula Beleza Lolinha Cadê você, lolinha Toma Toma Quase finalizei, hein Quase Vou ter que tomar cuidado, mano Porque eu não sei pra onde ela foi Ela já tá aqui, ó Ó Rapaz, eu sou muito bot Meu Deus do céu Não me ferrei Consegui Sobreviver Tem um bicho ali, velho Tem um bicho ali embaixo, mano Quase me mata Vila da mãe Uou Calma Calma, meu nome Pra que tanta agressividade Consegui garantir meu power cup É isso que importa Peguei o outro Tô vivo Tô vivo Agora vai, mano Agora vai dar certo Ó Ó Ele tá querendo pegar o power cup Mas não vai, mano Mas não vai A Maze capotou ele Eu vou capotar a Maze Ah, eu não capotei a Maze Ah Vale o que é da Maze É isso, Maze Pra que tanta agressividade Usando todas as coisas de uma vez ali, ó Ah, também não acerta um tiro, né, mano Ah, aí é paia Boa Quem foi, Corvito? Quem foi, Corvinho? Você vai fazer o quê, meu nobre? Você vai fazer o quê, meu nobre? Me diga Me diga Vamos lá Vou soltar aqui o meu clone Joga lá Joga lá Joga lá Jablau Se foi Deu, deu Já foi de base Eu acho que ficou só a Maze agora Ficou só a Maze? É isso? Caraca, o Maze Calma, Maze Ok A Maze tá agressiva demais A Maze tá muito agressiva, mano E agora? E agora, Maze? Você vai pra onde? Você vai pra onde? Tá viva ainda, né? Mas se eu Tu não pegar super Tu não tem O que vazio? Se eu pegar super Tu já foi Tu foi de base Se eu pegar super Minha fia Se eu pegar super Já peguei super, né? Agora, o que que eu faço? Peguei super Mas e aí? Só super vai me ajudar? Eu acho que não, viu? Eu acho que não vai não, mano Eu acho que não é só isso, não Calma aí Vamos lá, vai Cadê? Agora, agora você tá preso, né? Não tá preso, não Ela não tá preso, não Ela vai me matar A Maze vai matar Vai Mano, o Maze Tem pouco de vida Caraca, se eu tomasse mais um vídeo Eu ia de base, velho Ah, fiquei em primeiro, né? Fiquei em primeiro Que bom, mano Agradeço Tô com 290 troféus Falta pra quem pagar 500 troféus, né? Vamos lá Veio Errar nada Que bom que tem um monte de Star Drop Pra gente poder pegar aqui na loja Então, bora ser feliz E pegar um monte de Star Drop Agora é o momento, né? Agora é El Momiento Cadê? Cadê? Cadê meus Star Drop? Lembrando que Essas Star Drop Também são sorteios aleatórios, né? Então, é a mesma que eu acabei de pegar No diário Agora é a mesma que eu vou pegar aqui Mas tô curioso Pra ver o que é que vai vir de fato Vamos lá 8 sorteios Star O que é que vai vir? Tantantantã Veio É, obviamente Eu tenho que abrir, né? Calma aí Calma aí Vamos lá Super raro Já descarta primeiro aí Pode descartar E ainda travou Tudo que é Tudo que é na loja é travado, mano Tudo que é na loja é muito lagado É isso Olha isso Raro Aí trava Passa meia hora Não raro Beleza Pontos de poder 25 Aqui eu não preciso de tanto de pontos de poder Eu preciso mais na minha conta secundária, né? Minha conta secundária tá precisando mais do que aqui, mano Minha conta secundária tá complicado Eu tô precisando de muito ponto de poder Pra conseguir upar meus brawlers E eu não pego, né? Eu não ganho E quando eu ganho é 25, né? 25 faz o que? 25 no Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Isso, cara Eu já sei Eu tenho um print Eu não vou precisar de um print agora Vem um poder estrela do Buzz A duração mínima do atordoamento do super do Buzz aumenta em 0,5% É... Isso é muito interessante também Já veio, né? É... Prefiri a moeda Eu acho que duas mil moedas ia ser mais vantagem pra mim Épico O que é que vai vir nesse épico? Mítico O pai tá de sorte Não queria falar nada Mas o pai tá com muita sorte Veio... O que é que vai... O que é que vai vir? Mano, é essa loja... Essa loja bugada dá suspense à toa, cara Fica meia hora ali Aí quando abre vem um ícone de jogador Eu não quero, cara Eu quero coisa boa, mano O que é que vai me ajudar na gameplay? Opa, meus brawlers e pá É bem raro agora, mano Meio trígio, né? Eu acho que eu já abri todas esse bobi Abre todas? Ou vai ser a última? O que é que eu vou pegar na última? Acho que essa daqui é a última Talvez não Acho que não é Vamos ver Mais uma Toda vez que abre e dá uma travada Tem que passar meia hora aqui Aê, boa 25 pontos de poder Que utilidade, né? Fica agradecido Super raro Aí trava também Espera meia hora Beleza 200 pontos de poder Acontece, né? Acontece A gente aceita Mas vazio o quê? Se você quiser continuar junto comigo E ver o que é que eu vou pegar Nessa última Star Drop Na moral Se inscreve no canal Pra você poder acompanhar isso E continua, obviamente, junto comigo Assiste mais vídeos aqui do canal Vou estar deixando aí na tela Pra vocês poderem assistir Mas por hoje a gente se vê Em um próximo vídeo aqui do canal E eu fui Lembrando Acompanha nossa sériezinha Do Nubia Pro Que tá muito da hora